Oi Adriana, boa tarde pra você e pra todos que assistem o Link Espírito Santo especial de sábado. Olha, o Banco de Alimentos tem ajudado muitas famílias e entidades em vulnerabilidade social e nutricional. E o prazo de habilitação dos produtores e entidades é até o dia 17 de março. Combater o desperdício, esse é o principal objetivo do Banco de Alimentos que funciona no bairro Aeroporto e Cachoeiro. É aquele alimento que não vai pro mercado, que não tá bom pra venda, às vezes tá pequeno, às vezes tá com defeito. O Banco de Alimentos é o equipamento público voltado pra isso. A gente recolhe esse produto que às vezes vai ser jogado fora, a gente traz, faz uma triagem, faz uma seleção e ele é distribuído. Referência no Estado, o banco é gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. No Estado, somente dois municípios executam o programa, Cachoeiro e Santa Maria de Getibá. Esse é o quarto ano de execução e está aberta a chamada para o ano de 2020. O objetivo da chamada é adquirir pelo menos 49 tipos de produtos, como polpa de fruta, iogurte, ovos, massa, leite, mel, entre vários outros, que serão distribuídos através do Banco de Alimentos para entidades cadastradas que assistem pessoas e famílias em vulnerabilidade social e nutricional. Dentro do Banco de Alimentos, a gente também lida com compras governamentais. Hoje está aberto a chamada do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa do governo federal, visa dar acesso às pessoas em vulnerabilidade alimentar, dar acesso a um alimento de qualidade e também promover o acesso do produtor a essa compra, a essa venda, para garantir o produtor na roça. Mais de 600 toneladas de alimentos já foram comprados e distribuídos para entidades e famílias cadastradas. Nós estamos indo para o quarto PA, para a execução do quarto PA, de 2017 até hoje já é o terceiro, então a gente executou um em 2016, então assim, o primeiro a gente teve adesão, o nosso valor foi de 1 milhão e 200, o segundo e o terceiro a gente veio para 860 mil e agora a gente está com essa chamada pública aberta de 500 mil. Os produtores e organizações rurais interessadas em participar têm que apresentar a documentação para habilitação até março. O produtor vai, procura, leva os seus documentos pessoais e faz a proposta, depois tem todo um requisito de pontuação, né, se é produtor quilombola, se é produtor orgânico, né, então tem todo um critério de pontuação que vai sair após dia 17 de março. Bom, e as informações sobre a documentação necessária estão no site da Prefeitura, que é cachoeiro.es.gov.br ou pelo telefone operadora 2831555301. E só para frisar, hein, o produtor tem até dia 16 de março para se inscrever. A Secretaria de Desenvolvimento Social funciona no pavilhão da Ilha da Luz de 8 da manhã às 5 da tarde. Vamos falar de esporte? Pois é, já estão abertas as inscrições para a 4ª Corrida da Mulher aqui em Cachoeira e é organizada pelas Secretarias Municipais de Esporte, Lazer e de Desenvolvimento Social. O evento será realizado no dia 8 de março, como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. No dia 8 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e a gestão preocupada com a inserção da mulher também nas atividades esportivas, que nós trabalhamos o empoderamento feminino também nessas atividades. Então nós criamos nessa gestão a Corrida da Mulher. Exatamente no dia 8 de março nós estaremos na Praça Jerônimo Monteiro, recebendo as mulheres que já fizeram a sua inscrição e que estão fazendo as inscrições agora, inclusive, que estão abertas as inscrições no capacita.cachoeiro.es.gov.br e vamos estar lá recebendo todas de braços abertos para mais uma Corrida da Mulher aqui em Cachoeira. Será a 4ª edição. Pois é, e tem o número de vagas? É ilimitado? Como é que é? E até quando essa inscrição pode ser feita? Temos um número limitado. Nós começamos essa corrida com 150 inscrições. Nós já estamos em 400 inscrições. Então nós ampliamos bastante o número de mulheres participantes e contamos aí com a solidariedade também delas. Nós abrimos nesse ano a troca do kit por um litro de leite. Não é obrigatório, mas toda ajuda é muito bem-vinda. Daí a Secretaria de Desenvolvimento Social estará então fazendo a distribuição desses leites para as entidades filantrópicas do nosso município. E todos que já fizeram a sua inscrição podem receber seu kit. Na sexta-feira nós estaremos na praça para fazer a troca. E a partir daí então, no domingo, às 7 horas da manhã, a concentração, porque às 7h30 já vai ser alargada. São quantos quilômetros e se tem idade limite para poder se inscrever? Sim, a partir dos 16 anos, qualquer mulher pode fazer a sua inscrição. A partir dos 18, sem a autorização dos pais. Mas a partir dos 16 é necessário também a autorização dos pais. O percurso é um percurso bonito, um percurso que a gente já está acostumado aqui na nossa cidade. Nós saímos da Praça Jerônimo Monteiro, vamos até a Ilha da Luz, retornamos pela Samuel Levi, passando pela Ponte Fernando de Abreu, conhecida como Ponte Municipal, e chegamos novamente então à Praça Jerônimo Monteiro. Já estão abertas as inscrições, não perca o prazo. E assim que chegar as 400 inscrições, nós também estaremos encerrando o prazo de inscrição. Adriana, essas foram as informações aqui da região sul. Olha, eu volto na segunda-feira com outras informações. Uma boa tarde para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.